Fala galera do canal HULLYPLAYGAMES, beleza? Tô muito feliz hoje velho, porque... Mano, vamos gravar Minecraft a primeira vez no canal aqui E eu deixei justamente nessa tela aqui pra vocês verem o mundo que eu estou... Eu acho que é pessoal, que eu estou criando aqui, beleza? E... aqui, vai chamar HULLYWORD porque é nóis Ia ser HULLYLAND, mas HULLYLAND é feio É... modo de sobrevivência, vamos jogar um Survivor É... dificuldade normal, eu vou com pacote de textura básica Porque eu já não sei fazer nada, o cara já tá me convidando pro bate-papo Não, fera, sem bate-papos Aí, como o cara... Nossa, vai aparecer um negócio de streaming do Xbox Ah, foda-se também, é tudo nosso É... vou com pacote de textura básica, tranquilo Porque eu já não sei nada do jogo meu, então vamos com textura básica Ah, HULLYANS apertou a... Ah, nossa, dá pra jogar de mais de uma pessoa Mas vamos jogar sozinho, porque aqui o bagulho é frenético Ó, enquanto carrega, deixa eu falar pra vocês Eu nunca peguei pra jogar Minecraft, tipo, fazer as paradas Então eu não sei nada nem de craftar, tá ligado? Eu sei que eu tenho que quebrar as coisas, pegar as peças E fazer fornalha e fazer as paradinhas Não, velho, eu não quero outro jogador Mas dá pra jogar com outro jogador Aqui eu tenho que... Eu não sei o que eu tenho que fazer primeiro Eu já nasci nesse mundinho Olha, tem um cogumelo ali Cogumelo do sol, maroto Vamos pegar madeira, porque madeira é muito importante no começo do jogo Caralho, essas árvores são brutas mesmo, hein? Eu joguei uns 10 minutinhos do tutorial lá Aí no tutorial a árvore era tipo... Tipo uma fileirinha dessa aqui só, tá ligado? Então vamos quebrar a árvore com a árvore, mano Seguinte É... Pra vocês que estão vendo esse vídeo Estão falando Nossa, você tá trazendo Minecraft Que porra é essa? Não sei o que Mano, Minecraft é um jogo muito foda de se jogar Porque, tipo, é muita coisa que você pode fazer A criatividade que você pode ter nesse jogo, cara É absurda mesmo Eu vejo os caras jogando nos vídeos da... Da... E3, tá ligado? Eu vejo os caras aí foda jogando Ou a Manic Ou... Até os trutinha lá que eu não banco muito Mas tá valendo É... Os caras jogam, os caras fazem umas paradas muito loucas, véi Umas histórias, uns negócios de cirurgia Que eles conseguem fazer Tipo... Pegar os blocos e estancar sangue Uns negócios... Tá ligado? Umas paradas desse tipo Aí... Nossa, eu achei bem da hora, mano Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso um dia Deve ser modo de jogo Um mapa pré-estabelecido Que os caras só entram e fazem o... Coisa Uma hora eu vou procurar isso pra gente fazer aqui Tranquilos? Tranquilidades? Eu tô desmatando aqui uma árvore Foda-se Vamos quebrar tudo Por quê? Ué, eu vou catar umas 20 árvores Porque isso aqui usa pra caralho, véi E querendo ou não Árvore é combustível pra gente fazer a fogueira E fazer vidro Fazer umas paradas depois Vamos ver se a gente consegue fazer uma cabaninha Eu não lembro como é que faz Deve ser com árvore também Aquela parada de... Ai, como é que chama? É tipo a parede da casa, tá ligado? Uma paredinha Cara, nossa, lá não chega Eu desmatei tudo da árvore aqui, malandro Eu só vou terminar de pegar essa árvore aqui E a gente já vai fazer outra coisa Já vamos para outro... E, véio, querendo ou não Os haters podem zoar Minecraft Mas, na moral, é bonito, cara É que aqui essa vista não tá muito bonita, não Mas olha aqui, ó Vamos dar um chego aqui na... Pera que eu nasci num lugar meio ruim, véio Vamos tentar pegar... Eu acho que é areia isso aqui É areia, areia? Não, não é pra usar o... Porra, bloco Eu aprendi que pra eu saber o que que é o negócio Eu tenho que apertar Y Vim aqui, areia Com areia eu acho que a gente faz vrido Ô, porqueira, vem cá, meu amigo Pior que eu não tenho... Eu vou te matar na areada Eu quero... Mano, vem cá Vem cá, vem cá Eu vou te comer, porco Porco O fight com o porco na água, mano Quem que eu... Eu vou te dar martelar Nossa senhora Vem cá, porco Aí, porra Ó, ganhei um chuspeio ali, malandro E sem contar que eu peguei três carninhas de suíno pra gente fazer um rango depois Enquanto eu pegar a areia aqui Deixa eu te falar... Deixa eu falar uma outra parada também Tem vídeo de Minecraft Ah, meu cachorro tá de sacanagem todo dia, véio Todo dia, joca Tem vídeo de Minecraft... Ô, rapaz, tem que pegar... O que que é isso aqui, mano? Árvore de... De preda? Então É... Os caras gravam Minecraft e grava, tipo, fingindo que é o personagem e criando historinhas Isso eu acho que eu não consigo fazer, não Porque, tipo, é bem... Essa parte é bem infantil mesmo Então eu acho que... Como o meu público é uma galera mais... Mais ativa Mais foda Eu acho que eu vou fazer só uns vídeos mais ruim BR aqui E é nóis Cara, eu quero... Pode ser usado como decoração Um cogumelation Só vem, então Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem Cogumelo do sol Esse tronco de cogumelo aqui O que que nós faz? Eu tô tão na miséria Que eu tô pegando É tudo, fera E é gostoso É tipo terapêutico Eu acho que é por isso que muita gente gosta Porque isso aqui é terapêutico Você fica quebrando os bloquinhos Uh, rapaz Deu um cogumelo aqui pra ficar doidão depois Dropou Dropou Aí, já era Tá bom de cogumelo Tá beleza Dropou dois cogumelinhos do sol aqui Mas eu não vou usar Talvez eu como isso aqui depois Pra nós ver o que que dá Beleza Eu vou deixar tirar a carninha também Vamos deixar separadinho Porque Senão vai ficar o foda-se Isso aqui Aí fodeu Aí fodeu mesmo Ó, a gente vai precisar de umas pedras Careia, essas paradas tudo Pra poder fazer a nossa bigorra Bigorna não Como é que chama? Bigorna? Não, bigorna é aquela negócio que você faz Que você faz Ah, não usa, não é? Eu acho que é A gente precisa fazer Como é que chama, fera? Não lembro Picareta Porra Picareta, malandro Eu acho que isso aqui Eu não sei Que tipo de pedra que é isso aqui Só sei que eu vou demorar um ano Pra quebrar com isso Ah, eu vou quebrar uma pelo menos Deixa eu ver o que que eu preciso Pra criar Não, não é aqui Meu Deus Eu não lembro o botão Pra criar A nossa mesa de trabalho Eu preciso de quatro bagulhos Ah, tem que pegar a árvore mesmo, fera Pra criar isso aqui Eu preciso disso Eu preciso de quatro disso aqui Você não tem todos os ingredientes necessários Eu preciso criar É tudo igual Porra Deixa eu criar isso aqui E mais isso aqui Isso aqui Olha, dá pra criar graveto, velho Vamos criar uns gravetinhos também Ah, tá Eu acho que é isso aqui Que faz a parede das casas Ah lá Já dá pra fazer Uh Vamos fazer a nossa bancada Maluco E vamos aproveitar E já vamos escolher um lugar Pra gente fazer uma casinha marota Porque a noite chega Será que lá em cima da montanha Ah, não vou fazer lá em cima da montanha Senão vou ter que ficar descendo Mas aqui tá com um cara Que vai vir creeper pra caralho Ah, meu Deus Ah, é uma vaca Uh, delícia Eu vou te matar da varetada Mas não tem espada ainda Tá aqui Sua carninha Sua bisteca Vem cá, viada Eu quero te comer Vem cá Vaquinha Do meu cor Ih Que isso, velho Agora tá aparecendo overwatch Ah, não vai pro rio, não Não, não Aí, aí Peguei Peguei a bisteca O lombinho E a picanha Eu nem sei se essas carnes São de vaca Mas tá valendo Onde que eu tava indo mesmo? Lá tem umas paradas de neve No futuro a gente vai construir Uma casa bem marota Bem foda Uh, rapaz Que que é isso aqui? Abominável homem das neves? É uma ovelha, mano Vem cá, velho Não vai pra água, não Eu quero sua lã Posso fazer um casaquinho Casaquinho camuflado Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, puta Vocês gostam Não vem na água, não, viada Aí Morrer na terra, champs Peguei uma flor aqui Pra se aparecer uma gatinha Uma gatinha Que que é aquilo lá, meu Deus? Acho que é outra vaca Vamos Aqui, ó Aqui tá aberto Um lugar aberto Que eu vou me lembrar Tem até uns cactos ali Maneirão, velho Aí tem areia Tem umas paradas Dá pra aproveitar essa estrutura Tem água perto Mano, eu acho Mas não queria fazer na areia Vamos fazer ali mais em riba E aqui é cheio dos bichos Então eu acho que eu não vou passar fome, tá ligado? Depois quando tiver a fogueirinha Cata mais madeira E cozinha essa negada No capricho Oh, o mapa é bonitão, né? O que eu tava falando pra vocês Olha isso aqui É muito bem feito, velho Muito bonito Mano, parece que eu tô gostando mais dali Pra fazer as coisas Ai, caralho O que é aquilo no ar ali? É uma nave extraterrestre? Fora que ali tá tudo coisado já, né? Vamos lá Outro level 1 já Foda-se Level 1 Chupa DS Que falou que eu não ia saber fazer nada Chupa haters Aqui Vai ser aqui mesmo, galera Outra coisa que eu tava pensando Sabe, a gente gosta de falar galera nos vídeos, né? Deve ser chato pra vocês que tão vindo Toda hora fica ouvindo Galera, galera, galera É isso aí, galera É nóis, galera Fala, galera Fala, galera O meu bordão inicial já tem um fala, galera Mas Eu vou mudar ainda Mas tá de boa Tá de boa Eu quero aplainar esse terreno aqui Vou aplainar na varetada Qualquer coisa Se o vídeo ficar muito longo Eu corto essas paradas Por exemplo Eu falei que vou aplainar aqui Ah, eu já corto e deixo tudo aplainado Certinho Mano, tá escurecendo Loucão Nossa, jovem Vamos comer uma carne aqui Rapidão Rapidão Uma carne crua Vai ficar com os verme É... O que eu preciso fazer? A bancada Vou pôr a bancada aqui por enquanto Que é pra Já quebrar meu galho E fazer A vareta Eu vou precisar Não lembro pra que Uh, eu tô sofrendo à toa Já dá pra fazer Já dá pra fazer Isso aqui Acho que a pá Pra eu poder cavucar ali E aplainar o terreno Beleza Estamos ficando lindão já, velho Na moral Ó, ó a velocidade que isso quebra Nossa Nossa Sonora O foda é que tá escurecendo Eu não sei a quantidade de bicho que aparece Eu ainda não tenho espada Se aparecer uma aranha Que eu tô fudido Cavuca 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 Ah galera Outra coisa Que é Que eu tenho que falar Esse jogo É bem fera Porque tipo Eu consigo ficar conversando mil coisas com vocês E eu acho que a gente vai conseguir uma interação muito Nossa Será que eu Eu vou fazer um negócio aqui Só pra eu esconder de um creeper Caso Caso brote um aqui Só que eu ainda não tenho porta Vamos fazer um buraco de tatu aqui Rapidão Quebrou Mas já quebrou Mas já quebrou Que coisa eu Travo com terra Já era Porque eu tava falando Então Esse jogo vai ser bom Porque a gente vai conseguir Nossa Eu abri o buraco aqui Que idiota Porque a gente vai conseguir conversar muito Velho E eu gosto de conversar com vocês É muito fera Vamos fechar aqui O carinha podia ser igual o Genji Da dois pulos Ia ser muito louco Eu tô só fazendo um Uma casinha de favela aqui Mais ou menos Que é porque se o bicho pegar Velho Eu tenho que ter pra onde esconder Aí deixa essa portinha Eu queria uma tocha Mas eu não vou conseguir fazer uma tocha Agora Porra Eu já fechei isso aqui Mano Por que que eu quebrei de novo Marginal de teta A primeira casinha A primeira casinha nossa Então É um barraco de terra Se chover Fudeu Tudo Vai ser igual aqueles caras Que moram na beira da estrada Que o barranco O barranco cai tudo na casa deles Tá ligado? Desmorona Morre todo mundo Isso é sacanagem Ai caralho O que que é aquilo? O que que é aquilo lá Fera? Cê é louco Tem um mago com cocô na cabeça ali Que isso? Aquilo Nossa Olha a tarântula Ai meu Deus Creeper Será que se eu esconder Vai ficar de boa? Caralho Veio A vaquinha tá ali Caralho Tem um taranhona lá Se o Creeper subir aqui Será que eu não consigo fazer uma espada? Eu preciso de uma espada Eu preciso de uma espada Porra Ó a minha aqui Já tá na mão Vem Creeper Malandro Vem Ó o tamanho do machado Ó Pá Rachar na cabeça desse Creeper Nossa Eu não posso fazer Puta Eu vou Vai Falta Ai Filha da puta Vem Ai Toma picaretada Ah Tô tomando porrada Mano Ele vai me matar Ele vai me matar Não Eu tô comendo Ai Filha da puta Tem outro Ai meu Deus Eu não sei o exato momento De bater nele Nossa 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 Só corre Só corre Fudeu o nosso esquema De botar casinha Eu acho que eles não vêm no fogo Ah Se eu ficar mais alto Você não me pega né Vagabundo Então vem Então vem Então vem Quero ver Ah Cansou? Cansou? Otário Vem que aqui Vem que aqui É É Hooligans Porra Deixa eu dar uma machadada Agora como é que eu recupero a minha vida? Eu caí dentro da minha casa? Não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta Vou fechar Fechou Cara Eu vou me esconder Na moral Eu não tenho luz Eu devia ter posto a bancada aqui dentro Que que é isso? Carne podre Depois eu vou tentar cozinhar Pra ver se dá Alguma coisa de bom Provavelmente não né Mas Tá tranks Sorte que eu matei umas vaquinhas Então dá pra fazer É a mesma carne? Não Então dá pra fazer um rango aqui Cru Cru mesmo Vamos ver se recupera a vida Por favor Recupera a vida Ah Como que recupera a vida Véi Agora fudeu O óculos tá grudando No meu olho O óculos A vida recupera sozinho Thanks God Enquanto eu não tô em fight A vida recupera Graças a Deus É Ah se eu preciso ir lá na bancada Vamos tentar Vamos sair aqui Espero que não tenha mais ninguém Porque a minha picareta quebrou Tem duas carne podre ali E umas poçãozinhas Eu acho que aquelas poções dão XP Ah mas Ah eu vou trair a atenção do outro creeper Depois eu pego Eu preciso voltar lá embaixo E pegar madeira Mas eu não vou agora não Porque o dia tá Tá cruel Ah se eu fizer isso aqui Ah na verdade não ó Vamos fazer um Qual que dá mais dano galera Vocês que manjam aí dos Minecraft Acho que a espada é mais longa né Do que o machado ó Do que o machado Eu vou precisar de outra dessa Porque vai quebrar a minha Na few minutes Agora vem creeper Vem Vem que agora a gente tá cabuloso Até meu cachorro tá latindo Vem creeper Vem creeper Vem filha da pool Oh esse aqui é o Franks creeper Parece Ele é um porco Vem Porco verde Mas já morreu Mas já morreu Morreu de saudade Aqui filho Ah a espada é Excalibur Malandro O que que é aquilo lá rapaz Celuleiro tio Ostraterrestre lá Tô de boa Tô de boa Tô de boa Tô de boa De extraterrestres Arenito Ai meu Deus Ai caralho Filha da puta Volta lá pra trás Esse é o que explode Não Filha da puta Velho Ai corno Viado Filha da puta Velho Eu tava tão acostumado a bater nos outros Que Ah não acredito Já morri Deu bosta Deu bosta Tava acostumado a bater nos outros creepers Achei que eu já tava boladão Ai eu dei uma pancada E esqueci que esse explode Bom galera Mas valeu Muito obrigado Gostei muito de jogar Minecraft Foi muito divertido O machadão do poder aqui Deu foda Foi louco Matamos uns creepers maneiro A gente construiu um semi-barracinho de areia Na areia de terra Fudeu tudo Beleza E eu vou trazer mais vídeos de Minecraft Porque Minecraft é muito foda De se jogar assim Gostei Likes Espero que vocês tenham gostado E continuem gostando também Porque é nóis E é isso aí Não esquece de deixar aquele likeoso Porque cara O like de vocês É muito foda É muito foda Vocês não tem noção Como que isso abre portas Pra gente Que tá tentando mostrar mais O nosso conteúdo pra galera Então retuita no Twitter Aí quando eu postar o vídeo Por favor Me ajuda Mentira É nóis Hooligans vazando Aquele abra Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto